Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva mole e as palavras se apagam A minha mentira feia com um carrossel Tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida Tentativa sem vão, tenta tirar você do coração E com querer viver sem respirar E com querer apagar a chama de um vulcão Tentativa sem vão, tenta tirar você do coração E com querer viver sem respirar E com querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva mole e as palavras se apagam A minha mentira feia com um carrossel Tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida Tentativa sem vão, tenta tirar você do coração E com querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativa sem vão, tenta tirar você do coração E com querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva mole e as palavras se apagam A minha mentira feia com um carrossel Tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida Tentativa sem vão, tenta tirar você do coração E com querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativa sem vão, tenta tirar você do coração E com querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça